Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. O filme Os Dez Mandamentos continua levando multidões para os cinemas. É uma coisa impressionante. Tem gente que já está indo ver a superprodução pela segunda vez, porque é muito legal mesmo. E até tem excursão no cinema. Dá uma olhada. O cartaz que anuncia o filme é disputado. Uma turma acaba de posar para a foto e lá está outro grupo fazendo pose. Dia mais que especial também pra esta turma. Reparou que tem uma pequenininha ali no colo do pai? É a primeira vez de Emanuele no cinema. Com apenas um mês de vida, os pais contam que ficou quietinha o tempo todo durante a sessão. Mesmo que hoje ela não entenda, ela vai ver depois que ela assistiu Os Dez Mandamentos. Olha só este grupo. 53 pessoas. Tem amigos, familiares, idosos e crianças. Resolveram vir juntos assistir ao filme Os Dez Mandamentos. E no meio deste grupo de mais de 50 pessoas, encontramos uma história de amor. Um casal que resolveu comemorar uma data bem especial aqui no cinema. Eu fiz 44 anos de casado e vim trazer a esposa. Fazia 40 anos que não vinha ao cinema. E hoje eu vim pra ver esse belo filme. Gostou da comemoração, dona Linay? Maravilhoso. Foi surpreendente. Teve gente que veio de ônibus, outros de carro ou de moto. Mas no final, a opinião de todos sobre o filme foi unânime. Peguei um ônibus só e valeu muito a pena. É um filme emocionante. Filha, agora nós vamos... Eu vou levar a minha esposa pra ver que ela tava trabalhando um dia e não pôde. Eu vou levar a minha esposa pra ver que ela tava trabalhando um dia e não pôde. E aí